Vitória, veio também um contrato com a Universal e este disco, parte de mim, de ti. É uma grande parte de ti que está aqui. É porque tivemos arolitro para isto estar feito nesta altura. Se eu, foi parte de mim, foi... Não, estou a brincar. É parte, é parte porque as pessoas vão perceber, isto está aí um misto, está um começo também, não é? Há aqui um inédito, não é? Espelho? Há só um inédito, há assim, um original, que tem uma coisa muito especial, que é a letra. A letra desse original foi feita há imenso tempo atrás, pela minha querida Catarina Furtado, que é uma grande, grande amiga. Escreve muito bem. E que escreve muito bem. Aliás, eu até rezo, espera bem, que isto tenha pelo menos metade do sucesso do Solta-se-o-Beijo. É verdade. Isto era fantástico. Esta que é aquela piano, como falaste. É piano, é uma balada muito linda. Canta-me um bocadinho a papel. Só para sabermos qual é o referão, para começar a entrar. Estou começando a entrar. O Solta-se-o-Beijo é uma coisa, é muito romântica, é uma coisa, mas eu não vou cantar para mim, é melhor, ok. Digamos que por aqui. Se eu partir o espelho de vez, acabo com o vício de te querer, apago a imagem que vês, o homem que ama sem poder. E anda para aqui. Oh yeah. It's a hit. É para cantar. Isso é para cantar ao vivo. É chamada música de engate. Mas vai correr bem, certeza. Verdadeira canção de engate. Não foi ontário a variações a dizer.